Operação da Polícia Militar em Passos finalizou com a apreensão de 49 motos irregulares, motos barulhentas e 4 bicicletas motorizadas. Segundo a Polícia, a ação teve o objetivo em coibir o uso de escapamento adulterado em motos, bem como o uso de bicicletas motorizadas sem o condutor estar equipado ou habilitado. Os 53 veículos foram encaminhados para o pátio credenciado pela Delegacia de Trânsito de Polícia Civil e condutores foram multados conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A fiscalização ainda verificou diversos tipos de infrações, como documentação irregular, pilotos sem habilitação ou com a CNH vencida, pneus carecas, defeitos nos faróis e nas luzes de seta, dentre outros. Segundo a Polícia Militar, os condutores devem arcar com as despesas do transporte pelo guincho, aluguel do estacionamento do pátio credenciado, pagar a multa no valor de R$ 195,00, além de sofrer sanções de perda de cinco pontos na CNH. De acordo com o comandante da 77ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar, capitão Diogo da Silva Rosa, a operação no município durante a semana passada tentou resolver e amenizar o clamor da população pacense em relação ao intenso barulho nas vias públicas provocados pelas motos que tiveram os escapamentos originais trocados. Segundo ele, em quatro dias de fiscalização, os militares estiveram em diversos pontos no centro e nos bairros de Passos. Abre aspas para o comandante. Vale ressaltar que há uma sensação de clamor público em Passos para a fiscalização de tais motos, considerando que o barulho emitido incomoda intensamente pessoas que estão internadas nos hospitais, nos lares de idosos, crianças nas escolas e creches, também pessoas que possuem o espectro do autismo, por exemplo, além de incomodar animais domésticos. Fecha aspas. Excelente ação da Polícia Militar que isso se propague, se efetive em outros municípios também. Eu diria que isso é um clamor público de toda a sociedade. É verdade. Não só em Passos. Mas Piuíde, toda a cidade sempre tem aqueles engraçadinhos que gostam de fazer esse tipo de adulteração no escapamento da moto e sair pelas ruas como se estivesse... Tem um termo popular que fala abafando as outras pessoas. Mas que pena.